Boletim Web Rádio Verdão, escrito e falado por mim, Hamilton Efizema. Eu sei que esse assunto aqui, quem vai falar mais do Boa Tarde Verdão, é o Ed Hitch, que é mais do ramo dele, ramo de administração de empresa. Lembrando que o Boletim Web Rádio Verdão é escrito e falado por mim, Hamilton Efizema. Mas é curioso, eu vi a matéria da redação do GE, uma matéria, saiu hoje uma matéria, falando que o Palmeiras tem um melhor saldo entre compra e venda de atletas, na ordem de 143 milhões de saldos nos últimos cinco anos. E aí vem o Atlético Paranaense II, com 122, o São Paulo com 84, o Fluminense 83, Coríntios 73, Santos 71 e assim por diante. Bom, o que mostra a matéria, pelo que eu entendi, é que a mudança de postura da sociedade esportiva Palmeiras dos últimos cinco anos. Porque o Palmeiras tem um saldo muito bom, é o primeiro lugar nos últimos cinco anos, no Brasil é o primeiro lugar e no mundo é o décimo colocado. Nesse quesito, quem lidera é o Benfica, o Benfica é o time que tem o saldo mais positivo, passando nos 300 milhões de reais. Então, nos últimos cinco anos, tudo bem, isso aí ficou pontuado. Nos últimos cinco anos, o Palmeiras teve um lucro de 143 milhões. É uma postura que ele adotou de cinco anos para cá, vender mais do que comprar. E vender, não sei se ele está vendendo bem ou se ele está vendendo muito. Eu sei que está entrando mais dinheiro do que saindo. O balanço é de 143 milhões de euros. De euros, desculpa, de euros. 143 milhões de euros. Aí, quando você faz esse recorte para dez anos, o Palmeiras já não é nem o primeiro. O Palmeiras é o sétimo colocado. Então, você vê que dos dez até o sexto ano, o Palmeiras gastou muito. Teve lucro. 119 milhões de euros. Só que o Palmeiras muda a postura de cinco anos para cá. Nos últimos cinco anos, são 143. Por quê? Se você for ver, o Palmeiras, antes, em 2014, na gestão Paulo Nobre, começa a gastar muito para manter um time forte, para o time voltar a ser competitivo. Para o time voltar a trilhar entre os maiores do Brasil de novo, né? Incomodar, ganhar título, chegar mais longe. E aí, depois que ele chega num patamar, ele começa a manter e começa a ter o lucro, o vender jogador, mais vender e obter mais lucros nas vendas de jogadores. Isso tem uma mudança de perfil do clube. O Palmeiras mudou o perfil de cinco anos para cá. Agora, é melhor? É pior? Não sei. Eu sei que de cinco anos, de quatro anos para cá, estamos ganhando muitos títulos também. Nós ganhamos títulos com o Paulo Nobre, com o Gariotti, né? E vem ganhando agora também com a Dona Leila Pereira. Não é só os presidentes que fazem isso. Isso é uma conjuntura de clube. O clube é um conjunto de pessoas que pensam o clube. E mudaram o perfil de pensar. Ah, mas o outro diretor de futebol era mais arrojado. Há necessidades, né? Era necessário ser mais arrojado na época. Porque o Palmeiras tinha que voltar a ser o grande Palmeiras. O Palmeiras temido, o Palmeiras maior campeão do Brasil. E agora, o Palmeiras tem que manter. E para manter, o Palmeiras consegue ganhar esportivamente e está ganhando financeiramente. Acredito que até 2026, 2027, o Palmeiras tenha muito bem estabilizado aí financeiramente. O Flamengo também faturou muito. Só que o Flamengo teve apenas 98 milhões de saldo. Quer dizer, o Palmeiras teve 143 nos últimos cinco anos e o Flamengo 98. Porque o Flamengo vendeu muito, só que ele comprou muitos jogadores. A renda continua comprando, continua sendo agressivo no mercado. Coisas que o Palmeiras todos sabem que não é agressivo. O Palmeiras, as últimas duas compras que pagou muito dinheiro foi o Flaco Lopes e o Aníbal Moreno. Que gira em torno de 35 milhões de reais, né? Mais ou menos. O Aníbal acho que foi 34 e pouco. O Lopes, 35,7. Então, cara, é mudança de perfil, é mudança de postura. É bom ou ruim? Estamos ganhando, estamos nos mantendo. O que a gente pode falar? Isso daí fica para você concluir. Eu só queria mostrar. O Palmeiras, quem acha que o Palmeiras começou, que mudou de postura, os números provam isso, mudou mesmo. O Palmeiras tinha agressivo ao mercado. Na década de 80 e 90, então, a agressão era muito maior. O Palmeiras agredia muito o mercado, ia muito comprar, ia muito tomar jogador de outros times. No bom sentido, tomar, quer dizer, comprar jogador de outros times. E agora o Palmeiras, ele compra jogadores, mas também ele serve o mercado, principalmente internacional. Então, mudança de perfil do clube. E o clube continua ganhando títulos, graças a Deus. Hoje é dia 22 de novembro de 2024. Inscreva-se no canal de cordas do Web Rádio Verdão, inscreva-se no canal do Web Rádio Verdão e, se possível, seja membro. O membro, ele pode ir lá no Palmeiras Story Ibirapuera, comprar os seus produtos e obter seus descontos, desde que seja membro da Web Rádio Verdão. E os planos são a partir de R$ 6,99. No Instagram e no TikTok, teremos sorteios de boné. Vai lá, siga a gente no Instagram, marque dois coleguinhas e mande alguma coisinha lá no nosso TikTok para você concorrer ao boné da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima Avante Palestra. Me siga nas redes, hein? Hamilton, arroba Hamilton Efizema. Tchau, tchau.